50, 100, 120, 121, 2, 3... Olá, galera! Hoje o vídeo é sobre dólar. Não bem sobre dólar, mas sobre um cartãozinho chamado Ebanks Dólar Card. Minna, o que é esse tal de Ebanks Dólar Card? É um cartãozinho virtual pré-pago que é recarregável através de boleto e que você paga em real e o seu saldo no cartão vai ficar em dólar. Com esse cartãozinho virtual você pode fazer compras por sites ao redor do mundo. Para você criar a continha no Ebanks ela é grátis e para você adquirir o cartão ele funciona da seguinte maneira. Você tem sim uma anuidade de 5 dólares. Então no momento que você for fazer a primeira recarga você vai pagar esses 5 dólares referente a essa anuidade. Então por exemplo, ah, Mirna, eu quero colocar 100 dólares. Aí você digita 100 dólares. E aí ele já vai fazer a conversão para real que vai ser o valor que você vai pagar o seu boleto. Mais os 5 dólares da anuidade. E para você fazer outras recargas não tem tarifa nenhuma mais. É uma maravilha. Você só vai pagar a anuidade. Mas o mais importante desse cartãozinho que realmente me chamou a atenção é o IOF. O imposto sobre operações financeiras que somos obrigados a pagar. Se você for com o seu cartãozinho de crédito fazer uma compra em algum desses sites tipo aliexpress você vai pagar 6.38 de IOF com seu cartão de crédito. Se você for com o e-banks dolar card você vai pagar 0.38. Muito bom isso. O seguinte, esse e-banks ele é aconselhável para quê? Para você comprar em sites estrangeiros. Por quê? Não tem lógica. Você pegar o seu dinheiro em real, transferir o saldo para dólar, depois voltar e comprar para real. Você acaba perdendo dinheiro com essas transações. Então não. Paga o seu boletinho em real, o seu saldo vai ser convertido para dólar e aí você usa como cartão internacional. Porque é aí que é o interessante. Porque o IOF que é cobrado é menor do que o IOF de cartões de crédito, que são 6.38. O e-banks cobra 0.38. Então, Mirna, quais são os pontos positivos desse e-banks dolar card? Você só vai conseguir gastar o saldo que você tem lá. Então, você vai conseguir se controlar mais. Porque, afinal, acabou o saldo, acabou o milho, acabou a pipoca. Você não tem mais o que fazer. Outro ponto positivo é a oscilação, que você não vai sofrer desse mal. Igual você sofre com cartão de crédito. Porque no cartão de crédito você só sabe exatamente quanto você gastou quando a sua fatura vira. Ou, em algumas outras operadoras, quando você paga a sua fatura. Qual é o ponto negativo desse dolar card? Primeiro, tem anuidade sim, são 5 dólares, que você paga na primeira recarga que você fizer. Mas, nas outras recargas, você não é tarifado, você paga somente anuidade de 5 dólares. Mas, será que vale realmente a pena, Mirna? Essa conversão do e-banks, ou e-banks, ou qualquer outra coisa que você queira. Afinal, estão aqui me falando que não é e-banks. E-banks é e-banks. Então, você entenda do jeito que você quiser, mas você tá entendendo, o importante é a mensagem. Vou comparar, então, a conversão do e-banks com o digi e o nubank. Porque o digi e o nubank cobram exatamente a mesma coisa. Quando você faz uma compra internacional, eles cobram dólar petax mais 4%. Por exemplo, se o dólar petax tiver 3,39, você vai pagar 3,39 mais 4%, que vai dar 3,52. Fora o IOF de 6,38, que vai dar 3,74 no final das contas. Se você quiser saber mais sobre o digi e o nubank, tem vídeo aqui no canal, assiste esse vídeo. Tem outro vídeo também só sobre o digi, vai aparecer aqui, assiste eles. Pra você conhecer mais sobre esses cartõezinhos, sobre a regra de cada um deles. Então, eu fui lá no dia, peguei a cotação do dólar petax, que tava exatamente 3,39. Fiz a continha, dando 3,74, a continha que eu expliquei antes. E fui no site pra fazer o depósito pelo e-banks dólar card. E a cotação usada pro e-banks estava em 3,62. Então, o que eu pude constatar é que valia muito mais a pena eu ir lá, pegar, recarregar através do boleto, pra eu poder fazer compras em sites internacionais do que ir lá e usar o meu cartãozinho digi ou meu cartãozinho nubank. Mas, Mirna, você tá aí falando? Isso vale pra todos os outros cartões? Não, gente, depende. Você precisa saber qual dólar que é usado pelo seu cartão de crédito. Porque tem cartões de crédito que usam dólar mais próximo do dólar comercial, outros mais próximos do dólar turismo. Você precisa saber e fazer essa conversão pra ver o que que vale mais a pena. Mas eu também fiz umas continhas e vi que praticamente o e-banks sempre vale mais a pena. A não ser que o seu cartão cobre aí exatamente o dólar comercial. Ou 1% a mais que o dólar comercial. Ou seja, fique bem perto do dólar comercial aí talvez você não saia no prejuízo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis expor aqui sobre o e-banks. Vale a pena testar. Se você já tem cartãozinho do e-banks, deixe um comentário aqui no vídeo abaixo que eu vou gostar de ler os depoimentos, se tá gostando, se não tá. Se já tem a conta do e-banks, fala pra mim. Não esquece de se inscrever nesse canal. Por favor, me ajuda que eu te ajudo. Pra eu continuar fazendo vídeos e mais vídeos e mais vídeos pra vocês. Deixa o like. Deixa o seu comentário, sua crítica construtiva, sua sugestão de vídeo. Que em breve eu faço mais vídeos e vídeos. Do mais é isso. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.